Música Sofie, eu acho que você ajudou a nos livrar da culpa judaico-cristã Com uma alimentação gostosa E acho que a culpa é das piores coisas Dos piores sentimentos que podemos ter Ficamos, lógico, com a responsabilidade, não é, Ângela? De como vamos Porque comer com prazer não quer dizer comer com gula É aí que tem que entender É claro que não quer dizer Ah, pode comer a vontade de tudo Tipo, ser nutrido em sorvete Eu acho que é Acho que é uma discussão que a gente tem que enfrentar na pediatria Estava brincando com a Ângela Porque é uma discussão que a gente tem que enfrentar Porque, sem dúvida O que a gente vem fazendo A gente sabe que não está dando certo Eu acho que tem uma questão que você coloca Estou só esperando que comecem a se animar As perguntas Mas tem a questão do fast food Do alimento ultraprocessado E do comer Acho que o que você colocou de cozinhar É fundamental Um ovo frito na manteiga é maravilhoso Com pãozinho Mas acho que precisamos recuperar O prazer de cozinhar e o prazer da alimentação Eu acho que é isso mesmo Quando você come com prazer e a alimentação é um ato social e cultural Ela deixa de ser uma válvula de escape Que é o que tem acontecido É o prazer sem culpa E aí a dificuldade Porque a culpa, ela foi martelada aqui Não pode, não pode Minha dificuldade no consultório É o paciente aceitar comer Ele fala Mas doutora, é difícil Como vou explodir Vou ganhar 10 quilos Isso é a maior dificuldade que eu tenho Mas quando eles dão uma tentativa Aí eles Já recebi E-mails Dizendo Doutora Sofia, agora que eu posso comer chocolate Não quero mais Falei, bom, tá bom Você fez a paz com chocolate Não quer dizer que nunca mais vai comer Mas ela vai comer de vez em quando Quando está com prazer E não é mais um alimento proibido Que ela tem que comer grande quantidade Quando abrir a porta Vamos fazer algumas perguntas E aí a Sofia vai respondendo Bom dia Sofia, muito obrigada pelas palavras Elas trouxeram um alívio muito grande E eu preciso explicar por quê Meu nome é Maria Eu e a minha amiga Valéria A gente trabalha com educação pro consumo E numa orientação com professores do ensino fundamental Nós estávamos preocupados justamente com o seguinte O lanche era muito industrializado Como sensibilizar a criança e a família em relação a essa comida com valor nutritivo duvidoso E a gente teve a ideia assim Vamos resgatar as lembranças de comidas na família Fizemos isso Os pais cozinharam junto com os filhos Registraram em foto Mandaram pra escola Depois a gente finalizou com todos os pais levando o seu prato preferido Do característico daquela família Quando vieram E a gente começou a analisar Bateu a culpa E a preocupação Porque Veio lasanha Macarronada Pulenta Bolo de cenoura Bolo de chocolate Eu falei assim Gente, será que a gente deu um tiro no pé? Quando a gente queria associar alimento Com o carinho Com a tradição da família Eu acredito que não Mas realmente gostaria de ouvir a sua opinião Oi, bom dia Meu nome é Emília Eu também estou bastante satisfeita de ter tido essa oportunidade de assistir você falando E o que eu queria que você fizesse um comentário É do seguinte Em relação a essas dietas restritivas É complicado, conforme você colocou Mas pelo menos são comida Você come pouco, mas é comida O que eu tenho visto mais recentemente É uma invasão Ou um número grande de pessoas que têm consumido esses shakes E mais do que adulto Porque eu tenho no meu Facebook os conhecidos Que tira foto nesses espaços E tem criança, adolescente Que come Aquilo é shake É gostoso Eu também já experimentei Tem gosto de milkshake E aí leva criança e come E aquilo substitui uma refeição E não é uma coisa esporádica Eu vejo alguns colegas Num dos lugares que eu trabalho Que vão todos os dias Tomam café da manhã e almoço E é barato Então se você vai Se eles têm que sair para comer Aí vai em algum restaurante Mesmo um self-service É mais caro Aí lá custa, sei lá, 10 reais Então é mais barato É mais fácil Gasta menos tempo E é um espaço de convívio Que é uma coisa também interessante E aí tem criança E adolescente E é uma coisa complicadíssima Bom dia, Sufim Meu nome é Silvia Eu só queria também colocar Para você fazer uma reflexão Que você até acabou falando Também sobre isso Primeiro que eu acho Que você resgatou a essência Da formação da gente Como nutricionista Eu sou educadora Eu sou professora De curso superior E é difícil a gente mudar Inclusive a cultura Também do aluno em sala Porque quando a gente procura Nutrição A gente procura Com uma formação biologicista Então quando você fala Na sala de aula Sobre antropologia Da nutrição Os alunos olham Meio que a gente Nossa, mas espera aí Eu estou no curso Diário da área da saúde Eu acho que assim Hoje a gente O que eu falo muito Para os alunos também É que assim As pessoas passaram A se sentir ET Se elas não fazem Dieta detox Que é conceitualmente Uma coisa absurda E eu não tomo Meu suco detox Hoje eu sou diferente Meu Deus do céu O que eu estou fazendo Então assim Eu acho que você veio Num momento Para resgatar A essência da nossa formação E numa mídia social Que a gente é bombardeada Exatamente com relação a isso Então eu acho que é muito bom E eu gostaria até Que você fizesse uma reflexão A respeito da formação Do nutricionista Porque eu acho que isso É extremamente importante Para a gente subsidiar Os futuros nutricionistas também Bom dia Meu nome é Adriano Eu reparei o seguinte Você falou que a indústria Também é um dos fatores De responsabilidade De se ensinar Da cultura E assim A indústria Que criou o ultraprocessado A indústria Se utiliza da propaganda Ela é ela Que tem o capital E eu vejo também Que a indústria Ela perverte muito O conceito Todos os conceitos Que saudáveis Que os ativistas trazem Por exemplo Você não pode Consumir excesso de glúten Aí a pessoa Que está cuidando Da saúde Ela acaba Criando a conclusão De que a aveia Tem glúten E não pode comer aveia Mas ela não pode comer Tomar muita coca-cola Que é cheia de glúten E aí eu queria saber O que que Assim Você como ativista O que que está sendo feito Assim Se existe alguma Como frear a indústria Que a indústria Ela tem a responsabilidade Mas ela não quer Que a alimentação Se torne saudável A indústria continua Vendendo Esses produtos Ultraprocessados E cheios de açúcar Essa coisa toda É assim que eu vejo Pelo menos Queria ver se minha visão Está errada também Posso Talvez vou começar Com você Porque eu lembro mais Não sei se vou lembrar De tudo Mas Bom Eu concordo Que a indústria Tem um papel De Forçar um pouquinho A venda E De modular Um pouquinho Os pensamentos Até As dicas De nutrição Às vezes São Moduladas Pela indústria E isso Não posso negar Mas também Não vejo a indústria Como um Principal vilão Talvez Sou moderada demais Mas sou engenheira agrônoma De primeira vida Eu sei como Que é Criar alimentos Não é fácil Porque tem que ter Conversação E nós Precisamos Da indústria Porque vivemos Cada vez mais Em cidades Então Claro que seria Maravilhoso Poder Pegar tudo Da horta Ter a vaca No jardim Para ter Nosso próprio Leite A gente Vai ter que se adaptar Junto com a indústria Precisamos da indústria A indústria Ela traz praticidade Higiene Porque os alimentos Porque os alimentos Que se vai comprar Vão ser Higienizados Às vezes Conservas Caseiras Podem ser Muito Perigosas Então não é também De falar Precisamos Nunca mais Comprar Da indústria Mas é verdade Que a indústria Tem um papel De melhorar A qualidade É aí que eu Entro E aí eu venho Igual a mosca Porque eu comparo O mesmo produto Na Europa E aqui Mesma marca Mesma empresa Mesmo nome Só que não é Mesmo ingrediente Um exemplo Que eu dou Um iogurte Com morango Lá na França Vem leite Morango Açúcar 8% A 10% De morango Agora O mesmo iogurte Com o mesmo Marketing Vem aqui Leite Açúcar E depois Vem preparado De morango Cadê o morango? Ah tem Um pouquinho lá Mas vem Amido modificado O xarope Não me lembro Mas é Um outro produto E na verdade Ele vem com 10 a 20% A mais De açúcar Do que lá Na Europa Então é aí Que eu questiono Inclusive Fiquei muito Surpresa Quando cheguei No Brasil Há 15 anos Porque realmente Os doces Brasileiros São extremamente doces Eu costumo falar Os brasileiros São um pouco Ovo doce Porque é muito Simpático Verdade Tem um carinho Que você não vê Em outros países Então realmente Mas também doce No paladar E conversando Com Um Executivo De uma grande Empresa De iogurte Eu falei O que vocês estão fazendo No Brasil Com essa Quantidade de açúcar Ele falou Mas Sophie O iogurte francês Ninguém compraria aqui É verdade Porque o paladar É muito doce Então A indústria Teve que se adaptar Mas talvez Com uma quantidade Muito maior Porque eu Tenho um monte De pacientes Que estão Querendo produtos De melhor qualidade Com menos açúcar Então Não é Demonizando a indústria Que a gente vai chegar lá Mas Obrigando De maneira social Assim O povo inteiro Obrigando A melhorar a qualidade Porque não Mais frutas No iogurte É um país Maravilhoso Aqui De frutas É sensacional O Brasil De frutas Legumes Eu nunca vi Isso Morei Na África Morei Na França Nos Estados Unidos O Brasil É sensacional E aí O que tem No iogurte Com fruta Preparado De fruta Com um monte De ingredientes Que aí Levam O ultraprocessado Então Vamos lá Também Aceitar Pagar um pouquinho mais Talvez por uma porção menor Mas com mais qualidade Também O consumidor Tem que procurar Participar Porque Outro exemplo Interessante É o Cheguei a falar Com o expatriado Francês Que veio Aqui no Brasil Para desenvolver Um biscoito Que a gente faz Lá na França Cheio de fibras Muito interessante Há dez anos Atrás Ele veio E ele Queria lançar Dentro de uma grande Empresa Alimentícia Brasileira E depois de um ano Ele falou Sofie Vou embora Porque eu nunca Vou chegar ao preço Do pacote De biscoito Recheado Então Não tem mercado Para mim Então é isso Que a gente também Que tem que ver É uma adaptação Mas eu acho que Quanto mais Queremos qualidade Mais a gente vai incentivar Uma melhor qualidade Tá bom O que mais então Do Nutricionista Eu acho sensacional O que você falou Eu comentei Sobre o movimento De nutrição comportamental Que está cada vez Se espalhando mais E esse movimento Eu estou sonhando Que ele já entra Como obrigatório Nas faculdades Porque a dimensão Psicológica Comportamental Da alimentação É tão importante Quanto o nutriente E quanto mais a gente Vai educar desse jeito Os profissionais Mais a gente vai conseguir Ter um acompanhamento Mais Vamos dizer Humano Da pessoa Tentando lembrar Celebrar Sobre Educar Educar os pais Uma sugestão Eu falaria O que você tem Como lembrança De um prato Facil Rápido Gostoso Que contém legumes Porque aí Você não Vai demonizar A lasanha Porque lasanha É um alimento Eu adoro Lasanha Por sinal E não vai falar Lasanha ruim Bolo de chocolate ruim Mas incentivar também Um bolo de cenoura Tem cenoura Quantidade de açúcar Talvez Ver Olha que interessante Quando você faz O bolo em casa Você pode colocar Menos açúcar Do que No pacote É mais desse jeito Incentivar Melhorar A gente vê Que o ser humano Ele É motivado Pelo prazer Falei É muito importante Incentivar A melhorar E não condenar Não proibir Mas falar Como você pode melhorar Essa receita de lasanha Por que não colocar A belinjeira Por que não Colocar Até uma oficina Interessante Eles vêm com a receita E você fala Por que não fazer isso Sabe Mas parabéns Adorei A iniciativa O shakes Ah meu Deus Bom Vou falar Estou Estou gravando Não Para mim shake Não é alimento Desculpe Eu incentivo Alimento Verdadeiro Alimento da natureza Não sou contra Um shake De vez em quando Não estou dizendo É um veneno Mas estou dizendo Se alimentar de shake Você não está cuidando Da sua saúde Você está Na verdade Agredindo o seu corpo Com nutrientes Bombardeados Assim Que não vem Com fibra Minerais Todos os compostos Bioativos Do alimento Tomar Um Um suplemento De betacaroteno Nunca vai Ser igual Comer uma cenoura A cenoura Vai vir com fibras Vai vir com Compostos bioativos Que a gente ainda Não conhece Porque precisamos Precisamos ser humildes Somos longe De entender O que tem Como informação Num alimento E no suplemento Vem um químico só Então o seu corpo Vai ter que lidar Com esse químico Que talvez nem Vai ser Com uma biodisponibilidade Tão interessante E pode até agredir Então excesso de shake É como Excesso de restrição Então quando eu falo Dieta restritiva É dieta onde você Corta calorias Ou corta grupos alimentares E o paciente Passa fome Então às vezes Mesmo a dieta Saudável A pessoa vai Passar fome Porque não vai Respeitar a fome E a saciedade Mas também vai ficar triste Porque não vai Respeitar o prazer também Então é Não é sustentável No longo prazo Maravilhoso